Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E nessa semana que a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher, eu tenho uma convidada ultra especial aqui para estar falando com a gente, conversando, enfim, sobre a representatividade feminina, sobre os principais desafios da mulher nesse tempo que a gente vive hoje. E ela é empresária, ela é arquiteta, ela já foi a primeira mulher a ser presidente da ACI e atualmente é a nossa prefeita aqui da cidade de Novo Hamburgo. E eu tenho um prazer imenso, uma honra imensa de chamar a Fátima Dauti aqui para conversar com a gente no Pessoas Inspiram. Seja bem-vinda. Nossa, é uma honra estar aqui, Eliane, conversando contigo, conversando com o teu público. É maravilhoso poder falar um pouquinho mais de assuntos importantes, ainda mais nesse período que a gente se lembra tanto da mulher, né? A gente precisa ser tão forte muitas vezes, então é uma honra estar aqui. Ah, igualmente. Fico muito feliz. Em nome da Vale TV, a gente agradece muito. Fátima, antes da gente começar a falar sobre essa questão feminina, enfim, todos esses desafios que a gente passa, eu queria que tu fizesse uma fala da tua história, da tua trajetória, da Fátima, assim, pessoal, do teu lado mais pessoal. Então conta pra gente um pouquinho aqui da tua história. Bom, eu sou de Natural de Novo Hamburgo, estudei em escola pública, né? Logo lá no início, na minha época era... Hoje é ensino fundamental, né? Estudei em escola pública, eu fiquei mãe com 21 anos, o meu primeiro filho. Hoje ele está com 34 anos, o Daniel não mora no Brasil, ele é um profissional que atua em multinacionais, então está sempre bastante fora. E tem o Daniel de... O Daniel não, o Hector. O Daniel é o de 34, o Hector é o de 24. São 10 anos de diferença entre um filho e outro. E fui mãe de dois homens, né? A gente está falando tanto do fato das mulheres, do que a gente passa, e essa semana, esse mês, vamos falar tanto ainda sobre isso. Mas eu, mãe de dois homens, e eu acho bastante interessante isso, essa conversa que eu tive ao longo da vida com meus filhos, sempre querendo prepará-los para não serem machistas. Que eu acho que vem muito de nós, mães, né? Muitas vezes a mãe que coloca isso nos filhos, que afinal de contas todos tiveram mães. Então é muito importante a conversa com os seus filhos, as suas filhas também, né? Mas eu estou falando do meu caso especificamente. Essa conversa ao longo do tempo. E eles viram sempre uma mãe que estava atuando, eu fiz faculdade grávida do meu filho mais velho. Muitas vezes ele pequeno foi comigo para a faculdade para eu poder assistir a aula, ele acompanhava. Essas coisas todas que a gente passa, né? E eu, o meu dia a dia, hoje eu estou prefeita da cidade de Novo Hamburgo, já fui líder empresarial aqui, mas o meu dia a dia não é muito diferente. Eu chego, eu tenho que me preocupar, tem supermercado, tem... Então é, não muda muito, não muda muito. É trabalho, mas tem a vida pessoal, tem os filhos, né? Que a gente precisa, apesar de o mais velho estar com 34, casado, não mora aqui, mas a gente está sempre atenta a eles, né? Dando aquele suporte que eles também precisam mesmo na idade adulta. E é isso, então. É uma vinda de bastante luta. ter sido a primeira mulher eleita presidente de uma grande associação comercial. Na época que eu fui eleita, a associação tinha 86 anos de história, nunca tinha tido uma mulher, e hoje eu sou a primeira mulher também prefeita da cidade de Novo Hamburgo. Isso me orgulha muito, mas eu não quero dizer com isso que eu tenha que ser um exemplo, mas poder inspirar outras mulheres é muito bom. É bem por aí, né, Fátima? E eu acho muito positivo isso, né? A gente trazer, se inspirar em alguém, né? Eu acho que a inspiração, assim, de mulheres que vão à luta, né? Que não têm medo, que dão a cara ali, a tapa, né? São muito positivos, né? E eu queria te ouvir, vou te perguntar aqui, já aproveitando o gancho, quem te inspira? Que mulheres te inspiram hoje no mundo atual? Eu, sabe que eu gosto muito de ler, então eu busco inspiração, muitas vezes as pessoas querem, vai alguém que é, sei lá, uma mulher famosa, alguma coisa? Não, a minha inspiração está no cotidiano, no dia a dia, no que eu ouvi da minha avó, no que eu percebi da minha mãe, naquelas mulheres que estavam atuando comigo, a gente teve um grupo chamado Mulheres Empreendedoras aqui em Novo Hamburgo, aquelas mulheres me inspiravam também, né? Amigas minhas até hoje. Lógico, a gente sempre tem, numa leitura, alguma coisa a mais, mas o que eu gosto de dizer é que eu busco inspiração muito em todas nós, né? Naquela mulher que está ali do lado, aquela que está batalhando, isso me inspira, né? Me inspira ver as outras mulheres, e eu tenho essa responsabilidade também. Desde o momento em que eu me tornei presidente da Associação Comercial, eu sabia que eu devia fazer um ótimo trabalho em respeito às mulheres, porque ainda existe isso, né? De nós, a mulher precisa se provar a todo tempo. E eu, naquela época, eu pensei, então eu fiquei presidente durante cinco anos, e sei que fiz um bom trabalho, e agora, como prefeita, da mesma forma, eu quero fazer um bom trabalho para que a gente possa mostrar isso, né? Inspirar outras mulheres, mas principalmente em respeito às mulheres. Com certeza. E uma coisa importante, né, Fátima, que, assim, até nos meus estudos, a gente vem enxergando que existem vários tipos, há uma singularidade em cada mulher, né? E às vezes a gente pensa que a mulher branca tem as mesmas dificuldades que as mulheres negras, e tudo mais, né? Como é que tu enxerga essa posição hoje para, sei lá, uma questão de políticas públicas, né? O que que te impactou desse movimento que tu fizeste aí, empresarial e até mesmo dentro dessas associações, dessa associação e também da prefeitura? O que que tu tem visto com relação a isso? Bom, em primeiro lugar, é muito importante a gente abrir espaço para as mulheres, né? Porque quando uma mulher chega num determinado posto ou numa situação de comando, ela precisa abrir caminho para outras. Porque há uma dificuldade, sim. A gente não pode dizer que é igual, não pode dizer que... Não, não é. Temos uma cultura, existe algo que ainda precisa ser superado. Então, é preciso, no caso, quando eu fui presidente da associação comercial, a primeira coisa que eu fui foi iniciar o grupo de mulheres empreendedoras. Por quê? Porque eu percebi, a gente fez uma pesquisa e de todas as empresas associadas na entidade, quase a metade tinha na diretoria mulheres, mas dentro da entidade, nos eventos que ocorriam empresariais, iam só os homens, as mulheres não iam, porque elas não se sentiam à vontade. E aí, naquele momento, com um grupo de outras, com outras mulheres, nós abrimos dentro da associação comercial o grupo chamado Mulheres Empreendedoras. E a partir daquele momento, elas começaram a se sentir à vontade de ir, porque era um grupo dedicado a elas, mas foi... É como se tu abrisse uma janela, sabe? E diz uma porta pequena, e diz, venham. E elas começaram a participar. E hoje é uma alegria imensa quando eu vou na entidade e em eventos e vejo que muitas vezes tem mais mulheres do que homens. Então, foi preciso abrir aquela porta. Então, é preciso esse momento. E dentro da prefeitura, a primeira coisa que eu fiz é chamar mulheres para situações de comando também. Então, hoje, em 95 anos de história da cidade, é a primeira vez que nós temos mais do que metade quase de secretárias mulheres atuando em pastas importantes. Inclusive, a Secretaria de Obras, a secretária é uma mulher. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Educação, a Procuradoria Geral do Município, a presidente da Comus é mulher. E essa igualdade é maravilhosa, porque nessas reuniões, o que eu percebo quando nós temos reuniões homens e mulheres em situação de igualdade, a reunião flui muito melhor e há uma diversidade de ideias. Então, eu sempre digo, homens e mulheres, nenhum é melhor que o outro. Eles se complementam e a gente precisa pensar sempre desta forma. Com certeza, com certeza. E é muito interessante, né, Fátima, porque, assim, dentro dos meus estudos, até acadêmicos, né, a gente entrevistei muitas empreendedoras aqui no Brasil, fora do Brasil, e a gente vê que muitas delas, claro, tem a questão da necessidade, muitas vezes, mas muitas saíram das organizações porque não tinham esse espaço, né, porque quando a gente fala em diversidade, não é só diversidade, tem que ter voz, né, se tu não se sente com voz, podendo falar, podendo dar a tua opinião dentro da organização, também não adianta muita coisa, né, não adianta ter lá 50% de mulheres na organização, mas elas não conseguem, se expressar. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é bem importante a gente trazer isso em pauta. Porque nós vamos sempre encontrar, né, até que a gente consiga chegar, hoje a gente vê em países desenvolvidos, né, quando tu vê a foto, por exemplo, uma foto de uma missão, de uma viagem ministerial, ou o que for, tu vai ver sempre um equilíbrio entre mulheres e homens, e as mulheres, hoje a gente tem mulheres aí em comando, Angela Merkel, o que foi Angela Merkel, a gente tem várias mulheres com posições muito elevadas, né, de hierarquia, de comando, Margaret Thatcher, e assim, tem vários exemplos. Mas é preciso quase que sair meio que dando de cotovelo, sabe, para conseguir abrir o espaço que tu possa ser ouvido. e o que eu tenho para dizer para as mulheres, que essas mulheres que possam estar nos ouvindo agora e que sentem que não conseguem ser ouvidas, tentam abrir esse espaço, falem, lógico, argumentem, tenham argumentos também para isso, não adianta a gente dizer, eu sou mulher, eu tenho que falar, isso também não funciona. Tem que ter argumentação, mas tem que insistir, tem que abrir o seu espaço. algumas vezes vai lá meio que estar na força, assim, né, vai, vai, um pouquinho na força, mas é preciso ter muita coragem e força para abrir esses espaços. Então, o que eu quero dizer para todas essas mulheres é tenham coragem, tenham força, acredite na sua argumentação para que você consiga abrir esses espaços dentro das organizações privadas ou até mesmo na vida pública e na política. E uma coisa interessante, né, Fátima, que também tu deve concordar, é a questão desse posicionamento da mulher com relação à educação, né, eu acho que a diferença que vai nos ajudar muito é investir na educação dessa mulher, da autoestima e tudo mais. O que que tu tem visto, assim, com relação, tu que estás sempre em contato com tantas mulheres, né, nesse sentido, assim? É, o que nós buscamos muito hoje, como nossos espaços são difíceis, nós mulheres buscamos muito através da educação, do estudo, né, é uma forma que nós temos de abrir espaços. Hoje, dentro, né, eu vou falar agora da nossa rede pública de ensino, há um cuidado bastante grande para que exista já desde pequenininhos este trabalho de mulheres e homens. Eu acho que esta geração, que hoje é criança ainda, vai ser uma geração melhor, já mais acostumada com as realidades desta igualdade entre homens e mulheres que é tão necessária. Então, eu não sei se era dentro desta ótica a tua pergunta, mas nós, enquanto profissionais, nós temos que buscar cada vez mais nos graduar, ter mais conhecimento, a gente precisa buscar isso. E lá nos pequenos, porque tudo aquilo que tu quer que realmente tenha futuro, que vá para frente, você tem que começar pelos pequenos. Então, lá, as nossas crianças, elas precisam entender que esse ambiente machista, muitas vezes, não é um ambiente... E, muitas vezes, ambientes machistas, o que eu quero dizer, não são saudáveis, né? Muitas vezes, não, nunca eles são saudáveis. Então, é importante que as nossas crianças também aprendam isso lá, desde pequenos, dentro da sala de aula. É, e todo mundo tem um papel, né, na Fátima, eu penso assim, tem a questão individual da pessoa também se posicionar, tem a questão da escola ajudando nessa construção, tem a questão da família também apoiando, né, esse menino e essa menina para o sentimento mais de cidadão mesmo, né? E tem a sociedade toda, né, que acaba, queira ou não queira, influindo, né, nessa posição. Eu vejo ainda, e já vi muitas mulheres, né, acabando, seguindo um caminho que não era o seu caminho, né? E aí, essa provocação que eu ia te deixar também, é difícil a gente seguir a nossa essência, né? Às vezes, é difícil descobrir o que a gente quer, né? Então, qual seria, assim, a dica, o conselho nesse sentido para a questão feminina? Uma coisa que eu quero dizer para todas as mulheres que estão nos ouvindo, Eliane, torna-te quem tu és. Cada uma de nós tem uma essência, tem um sonho, tem uma vontade, e passar a vida inteira, né? A vida, muitas vezes, ela é curta, né? Passar o tempo todo não vivendo essa vontade, não sendo quem é no seu interior. E eu vou dizer, porque durante o período eu tentei não ser, tentei não estar à frente, eu sempre gostei muito de liderar, de estar à frente, e chegou um momento lá da minha vida que eu resolvi que não ia mais, me recolhi, parei, e aquilo me fez muito mal. E aí, eu voltei novamente para esta posição de liderança, de poder falar, de poder conversar com as pessoas, porque eu gosto de falar com as pessoas. Então, eu digo isso, por favor, a todas as mulheres, né? Torna-te quem tu és. Maravilhoso. Também compactuo muito com essa ideia, né? E a gente sabe a diferença que isso faz na potência dessa trabalhadora, dessa profissional no mercado, né? Quando a gente está fazendo o que gosta, está fazendo o que... é a nossa missão, o nosso destino, né? Mas, Fátima, olha só, eu vi que você foi também para Washington, acho que 2020, né? Representar aqui a nossa cidade, olha que orgulho também, né? Lá fora, lá nos Estados Unidos, o que tu percebeu? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa tua missão para lá. Olha, aconteceu por um... a gente teve um trabalho feito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, então, eu tinha um contato direto com os executivos do banco por conta de um recurso que nós tínhamos aqui no município, e nisso tudo acabaram vendo também que eu era uma mulher que estava ali, batalhando e buscando, tivemos ótimos resultados, e acabei me tornando um exemplo para esse segmento do banco, do BID, como uma mulher à frente de uma prefeitura, à frente de uma gestão pública, fazendo boa gestão. E aí foi chamada para dar palestra em Washington e em Medellín também, tudo isso com as custas, com os recursos do banco, e eu fiz isso com muita vontade e muito orgulho, porque eu acho que representar a América Latina, no caso, eu estava me representando a América Latina, representar, falar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, representá-lo fora é algo que emociona, eu gosto muito, eu sou daquelas assim, adoro ser gaúcha, amo a minha cidade, então isso me faz bem. Então foi um motivo de orgulho para mim conversar com aquelas mulheres também, falando do quanto nós estávamos trabalhando aqui, como era a realidade da mulher brasileira, e escutar a realidade de outras mulheres, da Bolívia, do Chile, da Argentina, e assim por diante. Então é muito enriquecedor, porque a gente vê que os nossos problemas não são muito diferentes, dados, alguma coisa cultural de cada país, não é muito diferente, isso nos dá mais força ainda, sabe, é bom, é muito bom. Com certeza, com certeza, eu percebi isso também nas minhas pesquisas, eu fiz pesquisa aqui no Brasil e na Espanha, e aí a gente, exatamente o que tu falaste, a conclusão do meu trabalho foi esta, que em que pés a gente está do outro lado do oceano, a gente tem as mesmas, é tudo muito parecido, eu acho que a gente realmente tem que se fortalecer e ver que é possível fazer essa transformação. Mas Fátima, olha só, tu trabalhaste bastante com a questão do empreendedorismo, e tu achas que, na minha visão, a questão financeira, ela ajuda muito nas escolhas das mulheres, o que tu tem para nos contar com relação aos aprendizados que tu teve da mulher que consegue de certa forma se sustentar e aí escolher realmente o seu caminho, porque não é fácil, se eu não tenho essa questão financeira às vezes resolvida, sair de um relacionamento às vezes abusivo, de violência e tudo mais. Então, conta para a gente um pouquinho da tua experiência com relação a essa, a essa temática. É, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, eu ainda tenho, a minha cunhada, a esposa do meu irmão, ela é da delegacia de mulheres, então, há 20 anos, e eu sempre escutei durante esse tempo todo as histórias do que acontece na delegacia de mulheres. Então, muitas vezes, a gente nem sonha com coisas horríveis que muitas mulheres passam, e é muito difícil, para estas mulheres, é muito difícil elas conseguirem ter uma nova vida porque elas dependem financeiramente, ou o seu dinheiro, aquilo que elas ganham não é o suficiente para que elas consigam a independência, né, financeira, para poder ter uma vida melhor. Então, é muito, muito complicado ainda isso, a gente precisa ter uma atenção especial para esses casos, e também para aquelas mulheres que, como a gente falou antes, Eliane, que elas estão ali dentro da empresa, mas elas não conseguem avançar, não conseguem avançar, porque de uma forma ou outra vão criando obstáculos. A própria maternidade passa a ser um problema para essas mulheres, e tem uma outra coisa, essa jornada, que a mulher tem, a gente fala, mas é uma verdade, as mulheres trabalham, chegam em casa, ainda vão resolver, ainda tem que lembrar do mercado, da doença do filho, do remédio que faltou, isso é uma realidade, então as mulheres acabam não conseguindo ter cargos mais elevados por conta da falta de tempo mesmo, que elas não têm, não conseguem administrar tudo isso. Para essas mulheres, eu digo que é bom elas tentarem organizar um pouquinho as suas rotinas, e de alguma coisa elas terão que provavelmente deixar de lado ou dividir com seus parceiros, é muito importante isso também, William, ao longo da vida a gente precisa muito ter nos nossos, na nossa família, nos nossos parceiros, alguém que esteja do lado incentivando, amigos, são bastante importantes, eu tive na época que eu fui eleita presidente da associação, foi porque homens votaram em mim, lógico, eu tive anos, eu estava já há bastante tempo dentro da entidade e durante muito tempo colocando as minhas argumentações, os meus conhecimentos que eram respeitados, mas chegou um momento em que empresários já de idade, mais velhos, e que nós poderíamos dizer que eles fossem conservadores, eles acreditaram que uma mulher poderia comandar a ACI, e então a estas pessoas eu sou grata até hoje, porque elas, tudo, tudo, levava a crer que elas eram muito conservadoras e não aceitariam, mas chegou um determinado momento em que elas disseram sim, a Fátima tem capacidade para assumir essa entidade empresarial que tem esses 86 anos aí sem uma mulher à frente, então a gente também tem que quando nós temos estas pessoas, estes homens que de certa forma ajudam, que estão ali ou é um colega de trabalho, um chefe, um parente, um primo, um filho, que está ali dizendo vai, vai, tu consegue, vai, vai, a gente também tem que sempre lembrar de agradecê-los. E é uma rede de apoio, eu acho que a mulher precisa dessa rede de apoio para às vezes dar conta, isso historicamente se a gente for olhar lá no tempo ainda que o homem saía para caçar, a mulher ficava em casa, a gente já tinha essa formação matricial, de cuidar de tudo, o homem era só na caça, então assim, eu acho que esse complemento, essa diversidade que existe, auxilia muito na questão da inovação das empresas, auxilia muito no desenvolvimento de novos produtos, de novas ideias, e tudo mais, então acho que vale muito a pena as pessoas que ainda não se perceberam nesse, perceberam essa urgência e esse benefício, digamos assim, para todos, de inclusão da mulher em todos os espaços, vão ficar para trás em algum momento. Mas, Fátima, olha só, eu estava pensando assim, com relação à diferença salarial entre homem e mulher, como é que tu enxerga isso, como é que está, e se tem alguma política pública, enfim, alguma coisa que está se pensando para evitar isso, né? Bom, eu estou fora da iniciativa privada já há cinco anos, que é o tempo que eu estou prefeita de Novo Hamburgo, e na minha época havia essa dificuldade, as mulheres recebiam, eu digo, há cinco anos atrás, quando eu saí da iniciativa privada, as mulheres recebiam menos, sim, e isso acontece até hoje, a gente sabe que acontece, já melhorou um pouco, mas acontece até hoje. Como eu sou prefeita e eu estou no executivo, a nível de executivo nós não temos muito o que fazer em termos de legislação, o executivo executa as leis, então a gente não consegue fazer muito em termos de legislação, mas a gente pode dar exemplo, e eu vou até um caso que aconteceu na prefeitura, aconteceu primeiro um caso de assédio, de um servidor com uma servidora, e isso foi para a sindicância e foi apurado, meses depois um segundo caso, aí eu disse, não, então agora espera, vamos dar o exemplo através do que aconteceu, o assédio, ele acontece desde uma empresa pequena, do mercadinho da esquina, como eu costumo dizer lá do açougueiro com a atendente, vamos supor, estou citando, até lá numa multinacional, então isso passa por todas as organizações, é um problema sério que nós temos, e aí eu fiz uma reunião do secretariado e disse, olha, aconteceu duas vezes agora na nossa gestão casos de assédio, os dois foram, os dois casos o assediador foi afastado e foi para a sindicância para apurar, para ver se também de fato conferia, não dá para a gente aí fazer denuncismo, ou ficar não tendo certeza de se foi ou não, então foi feito isso, mas a gente começou a trabalhar dentro da prefeitura junto aos servidores e a gente está fazendo toda uma legislação em cima disso para que a prefeitura de Novo Hamburgo tenha uma legislação que oriente os seus servidores mas também que a gente possa instruí-los do que é assédio e do que não é assédio e que a gente possa dar o exemplo para a comunidade do cuidado que se deve ter. Isso é o mínimo que eu como prefeita mulher, como uma procuradora geral do município mulher podemos fazer para dar exemplo e eu acho que é assim que funciona, a gestão pública tem que dar exemplo e os nossos legisladores precisam criar leis que sejam eficientes para esse tipo de problema. Perfeito, perfeito. Fátima, a gente já está indo para os finalmentes aqui, passa muito rápido esse programa, né? Nossa, ainda mais quando a conversa é boa, né? E aí eu queria perguntar para ti para te deixar uma mensagem se tu estás aí representando a mulher dentro da área política, né? Eu acho que todos nós como cidadãos a gente é um ser político, né? Então, assim, deixa uma mensagem para essas mulheres agora nesse momento dessa semana que a gente está falando tanto sobre todos esses desafios sobre essas coisas que a gente tem que ainda ultrapassar, passar, enfim, né? para seguir em frente, né? Deixa uma mensagem para nós. Olha, eu vou dar um exemplo meu, assim, né? E isso quem me alerta sempre é o meu filho mais novo que diz, né? Muitas vezes durante esses anos ele está com 24, então já viu vários períodos meus, né? Várias coisas que eu passei, passei por coisas difíceis, coisas maravilhosas e quando passava por períodos difíceis eu ia às vezes assim dormir, eu estava muito arrasada, arrasada. Mas no outro dia de manhã eu acordava e eu já saía com uma força, sabe? E eu não tinha percebido isso em mim. E um dia eu estava muito arrasada e ele disse, mãe, nem fica assim porque amanhã tu vai acordar e tu já vai estar tudo bem e deu, tchau. Eu disse, é verdade, é uma característica minha. Então, o que eu quero dizer para essas mulheres é por mais que se sinta ruim, todas nós temos aquele dia ruim que a gente não se sente bem, que não deu certo alguma coisa ou que nos fizeram alguma coisa que não foi boa. Tudo bem aquele momento, mas no outro dia levanta e vai, vai à luta, acredita em si, sabe? Precisa acreditar e precisa argumentar, falar, procurar, abrir seu espaço, mas acredite, acredite em si. Todas nós temos capacidade, todas nós temos, mas a gente tem que acreditar. É verdade. E podemos estar aonde a gente quiser, né, Fátima? Devemos estar. Devemos estar. E devemos estar, sem dúvida nenhuma, né? Fátima, te agradeço de coração aqui a tua disponibilidade, gentileza, né, de compartilhar um pouco da tua vida, da tua trajetória, né, mostrando esse ser humano especial aqui que a gente tem em Novo Hamburgo, né, que a gente se orgulha tanto. Te agradeço muito em nome da Vale TV e até a próxima, então. Eu fico muito feliz. Obrigada, Eliane, obrigada pelos elogios, me comove, mas eu quero continuar seguindo aí, fazendo meu trabalho e representando muito bem as mulheres, mas nesse caminho eu quero mais mulheres chegando, quero mais mulheres também acreditando que tem essa capacidade, tem poder para isso também. E dizer que se vocês escutaram um barulhinho que talvez tenham escutado aqui, é que eu estou em casa e é o meu cachorrinho que estava com o brinquedo dele aqui, essas coisas acontecem quando a gente está em casa e eu dando a entrevista eu via que ele estava fazendo um barulho. E eu acho que é, isso é legal. Eu até digo isso porque por mais forte que a gente seja, né, por mais, no caso, eu prefeita de uma cidade grande, da região metropolitana, são problemas e problemas e problemas, mas nós não podemos perder essa capacidade que nós mulheres temos de ser amorosa, de ter nosso bichinho, de ter esse carinho e de ter coração. Então, também deixo essa mensagem para todos. Muito obrigada, gente, obrigada às pessoas que estão aqui nos assistindo pela Vale TV e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho